Salve galera, bem vindos a mais um vídeo aqui de drives online no qual a gente vai falar sobre a atualização aqui de jeito tempo podemos dizer assim né gente então é o seguinte tá antes de vocês continuarem com o vídeo deixa aquele like aí também se inscreve no canal você que não é inscrito não esquece também de ativar o sininho de notificação tá galera vamos seguir rumo aí a 5 mil inscritos no canal nunca fui pedir isso mas agora estou pedindo né porque não então sabemos que ontem o próprio desenvolvedor do jogo aí mostrou né um carro podemos dizer assim um carro a gente adiviar qual vai ser porém obviamente é um Dodge Viper CRT não sei se é assim que se fala o SRT não sei se é um Dodge Viper teve gente que disse que era um Covert mas tá na cara que é um na minha opinião é um Viper tá inclusive eu não sei se eu terei print aqui dá licença a gente vai mostrar e também a gente vai falar sobre os outros carros beleza que vai vir na próxima atualização deixa eu ver bom olha isso aqui gente olha isso aqui se não é um Viper não tem como isso ser um Covert e é o Viper dos antigos viu isso aqui isso aqui é o Viper dos antigos certeza é um Dodge Viper beleza então o próximo carro que vai vir na update aí do Drive Zone Online inclusive infelizmente já está atrasado o próprio desenvolvedor do jogo tinha passado para mim ele realmente não disse aí a data certa mas seria entre uma ou duas semanas já se passaram duas semanas ele também falou que seria mais além dependendo ainda a plantagem que no caso eles estão condicionando mais coisas vai vir expansão né teremos a expansão do mapa inclusive a gente vai até dar uma olhada no vídeo aqui tá teremos expansão do mapa teremos NPC no mapa que são carros aleatórios e teremos né quatro carros vamos ver os outros vamos ver o vídeo aqui ele está com um carro aqui fazendo Drift novo peça outra coisa eu quero frisar aqui para vocês cadê cadê peraí deixa eu pausar deixa eu ver se eu consigo pausar não passou direto deixa eu botar de novo pronto gente tá aqui o passageiro não tá aqui o piloto motorista e do lado está um passageiro o que que foi que aconteceu aqui teremos a opção de correr com um outro player a gente no passageiro os dois em um carro só ou isso aqui é somente um molde que eles usam aí para estar atualizando o jogo para estar vendo o defeito blá 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 não sei mas o que a gente está vendo aqui é duas pessoas dentro de um carro só um piloto e um passageiro se a gente tiver nessa atualização esse modelo esse molde aí da gente poder entrar no carro de terceiros nem que precisa mostrar aí o personagem né mas se a gente tiver essa ideia aí mesmo de poder andar no carro de terceiros ou entrar no carro do meu amigo a ficaria muito bacana para criar conteúdo para jogar para vocês que curtem também um passeio rolê né que a galera gosta de fazer encontros e a senhora então eu acredito que possa ser mano que que a gente tem a opção de entrar no carro ou nos carros de seus amigos ou talvez isso aqui seja só no modo que eles estão aí testando o jogo né fica aí é uma pergunta teremos essa nova atualização de entrarmos num carro de nossos amigos ou não beleza isso aqui foi um um brother meu do whatsapp tá ele se aberto muita gente não reparou é algo que eu vi eu realmente assistir esse vídeo com as duas ou três vezes não reparei isso aqui tá é mais tá aqui teremos outro personagem do carro vamos ver o que vai acontecer vamos terminar de ver o vídeo ok os npc e a outra coisa não tem como bater no npc tá gente pode ver que ele vai passar por dentro não bate então eu achei isso paia na minha opinião era para ter colisão mas não vai ter ou possa ter que possa ser que tem aí uma configuração para ter colisão da minha opinião deveria ter colisão gente teria que ter bom beleza então aqui está a parte do cenário mapa tudo mais beleza então a gente vê o vídeo possa ser que a gente tenha uma opção de entrar no carro nos nossos amigos vamos ver os carros que vai vir aí na próxima coisa a gente vai começar primeiro aí pelo n não há cor ns x quando eu vi a foto eu achei que era o 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 são nissan 180 s x é nissan eu achei que era ele mas é o acura é um honda acura nesse x eu achei bacana tem muito da hora muito top de ter vindo esse carro é um carro que muita gente quer nos outros games mobile ea gente mal tem na verdade não tem né mano inclusive no capture como de play muita gente quer esse carro é no game mas não vem mano infelizmente mas aqui tava cura share Um dos carros que vai vir na próxima atualização, 0.6.0 do Driveson Online. Eu acho que isso aqui vai ser container. Tipo o R34, tipo o R35, o Supra. Porém, se ele ficar num nível ali do Aston Evolution ou da DM600, isso aqui vai valer muita grana. Eu espero que não, porque a galera exagera muito. É muito dinheiro. Eu espero que seja um carro popular como o R34, Supra e outros aí que a gente tem mais acesso. Lembra, não é tão caro. Custei 20 milhões, 25. Dá pra gente conseguir essa grana. Perdão, eu tô gravando aqui, eu tô morrendo de sono. Dá pra gente conseguir essa grana jogando, beleza? Então eu acho. Acho não, tenho certeza que ele vai ser container. Porém, eu espero que ele não seja carro container raro. Se for raro, meu irmão, fudeu. Beleza? Pouca gente vai ter. Isso aqui vai valer muita grana. Próximo carro a gente vai ter também, né? Peguei só apenas uma foto de cada. A gente sabe que tem várias. Próximo carro vai ser o Nissan S15 Silva. Foi o primeiro carro que ele anunciou na atualização. Foi? Na atualização 0.6.0. Custei muito porque esse kit, né? Esse body kit aqui é um body kit que eu, inclusive, curto muito aí num carro que tem na vida real. Aqui no, inclusive, é um Nissan S15, né? É... Da Liberty Walker. Aquele que tem uns raios aqui, né, mano? Na frente. Vocês estão ligados com ele? Eu não quero pôr a foto aqui. Mas vocês estão ligados. Inclusive, eu já fiz um. Eu fiz essa plotagem aí no R34. E vou fazer também quando eu lançar o S15 no jogo, né, mano? É bem idêntico aí o kit que tem no R34 dentro do próprio jogo. Beleza? Então, o próximo carro que vem aí é o Nissan S15. Na próxima atualização, teremos kits insanos para o Dodge Charger SRT. Na minha opinião, é a melhor notícia que eu tive dentro desse jogo. Sobre a atualização 0.6.0, que é o kit para esse carro. Era o Folly bem parecido com o do Mustang, mas isso aí não importa. Vai haver muito design para esse carro. Acho que uns 3 ou 4 design de kit. Teremos máscara preta aí dos faróis. Outra coisa. Teremos rodas novas dentro do jogo, tá, gente? Não sei a quantidade, a gente não sabe. Mas a gente vai ter rodas novas. Também não sabemos se vai ter kit. Kit não. Skins. Não saber. Mais skins, né? Então, o próximo carro que vai vir, que já tem na verdade, vai vir só a parte de upgrade e personalização, que é para o Dodge Charger SRT. Beleza? Muito sano. Essa notícia que eu recebi, eu fiquei lisogeado, né? Porque isso é um baita carro, né? E o próximo carro também, inclusive, eu estou até com um, ele foi tirado da loja recentemente, né? Quem tem, tem. Na próxima atualização ele vai voltar. Não sabemos por que o desenvolvedor do jogo, eu mesmo não sei, por que o desenvolvedor do jogo decidiu tirar esse carro do mesmo. Beleza? Mas ele vai voltar aí na próxima atualização e vai voltar com o kit. Eu só peguei essa foto, mas a gente dá para ver o que vai vir, né, mano? O aerofólico vai vir nele aí. Eu acho que está com o kitzinho aqui. É uma Audi, tá? Achei, achei bonita. Não curto muito a Audi, não. Mas eu estou gravando com um aqui, né? Inclusive, a minha do NIT foi Spirit, tá, gente? Foi Spirit Carbon. Mas, até que a Audi, que vai vir aí na próxima atualização, vai retornar, na verdade, vai retornar com o kit. E a melhor notícia de todas, a melhor notícia de todas é a chegada do Dodge Viper no Drive Zone. O Drive Zone tem um baita gráfico, né? E, na minha opinião, para um Game Mobile, é um gráfico insano, né? Gente, para a gente ter aí. Então, eu espero, todos nós esperamos que o Dodge Viper venha detalhadíssimo. Para que a gente possa usufruir, né, velho? E outra coisa, né? Falando aqui para vocês, mano, isso aqui tem que vir funcionando. Tá? A gente vai entrar aqui no carro. O velocímetro, mano, isso tem que começar a funcionar. Não mexe o velocímetro. Então, a gente espera aí que, literalmente, venha aí a opção do Velocímetro. Opção não, né? Venha o velocímetro funcionando, né? Cortando o jeito, tá? Tudo mais. Voltando ao Viper, é um baita carro. Muita gente não curte, né? Mas eu curto carro americano. Então, essa daí vai ser, na minha opinião, a melhor atualização só por causa do Viper, mano. Só por causa do Viper, eu espero que não seja um carro manco, né? O Viper tem história. Então, eu espero de verdade que seja um baita carro, beleza? Então, é isso aí. Temos quatro carros pra ver na próxima atualização. Novo cenário do mapa, né? Ampliação do mapa do DriveZone Online. Teremos rodas novas e retornos, né? Que é um dos quatro retornos dos carros aí, do carro que foi removido da loja do DriveZone, beleza? Então, eu espero que vocês tenham curtido tudo isso aqui e tem muito mais. Mas tudo que eu falei pra vocês é o que vai vir agora na próxima atualização. Rodas novas, novo cenário, novos carros, retorno de carro com kit, tá? E NPCs no game, que são carros, né? Se transitando ali, andando pra cima, pra ficar mais real e pra gente fazer um driftzão, correr e tal, tudo mais. Eu espero, literalmente, que a gente tenha a opção de deixar os carros no modo invisível ou, né, sem estar invisível. Não é isso? Passivo ou não, ou não, né? O que ele tá passando por dentro dos carros, eu acho que não curtiu, mas que não ficou tão legal isso. Mas, ao todo, o jogo está insano, beleza? Eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Falou, tamo junto. e nãooliso. Não é isso? E não tô. E não estou?